Cara, a notícia é, se eu infelizmente, no que eu tô palpitando aqui, no que eu tô conjecturando, se eu infelizmente estiver certo, tu tem que ter em mente que tu vai ser tratado como um criminoso. Tá? Tu tem que ter em mente isso. Você, você que tá assistindo, você vai ser tratado como um criminoso, se não até taxado como um, né, fichado como um, julgado como um. Porque, é isso, cara, se eles pegarem o suplemento alimentar, como já estão dominando de várias formas, já estão alterando isso aí, desde os anos, sei lá, que eles começaram a banir banha em favor de amido e coisas do gênero, né? Ai, não, porque a manteiga é horrível. Ai, não sei o quê, coma óleo vegetal. E foi criando toda essa coisa aí, queria ter muita gente aqui que entende mais sobre a grande fraude alimentar que aconteceu, por isso que eu tô direto a manteiga, banha de porco, sebo de reza, essas coisas aí, fotos, né? Gostaria de eu mesmo estar produzindo, mas tem que acumular recursos pra isso, não é tão fácil marchar dessa forma, né? Ainda mais que é uma alternativa barata do lado da minha casa, né? Pessoal, picanha, picanha, 30 reais o quilo na Argentina. Vazio, 26, tá? Tem umas carnes que tu compra, que é carne de segunda, dá pra fazer guisado, guisado é boi ralado, carne moída, 15 reais o quilo. Carne de boi. Cordeiro Patagônio, 24 reais a costela, do Cordeiro Patagônio, ó. Tá delícia, Cordeiro aqui é caro pra caralho no Brasil. Então, o negócio que eu quero pegar e dizer pra vocês é isso. Eu acho que a gente vai chegar num ponto onde que o cerco vai ser total. No momento que eles controlam a tua comida, eles controlam se tu passa fome ou não. Já estão dizendo que uma população com fome trabalha mais, né? Então, essa econometria vai ser usada. Vamos regular se tu pode se reproduzir ou não. Até a outra live que eu quero fazer, o que eu acho que eles vão fazer? É tipo, imagina que eu fosse o George Orwell escrevendo aqui a distopia, tá? Só que eu tô achando que vai acontecer, mas eu não tô dizendo que é o caso agora. Mas a próxima coisa é justamente sobre controle parental. Tentar controlar o máximo possível sobre tu ter filho. Afinal, eles querem diminuir a população. Como é que eles vão diminuir a população se você tiver 12 filhos? Que seria o certo, né? 12 é assim pra começar, tá? Como é que tu vai resolver? E outra, se a gente for considerar o fato, ou melhor, vamos considerar a hipótese, que seja fato, tá? Uma hipótese que seja um fato. Que essas inoculações de RNA alteram teu DNA. Cara, tu já pensou como a galera não vacinada tem uma fortitude mental do caralho? Porque essa galera foi discriminada pra porra. E tá aí. Resistiu, teve pressão de família, amigo, perdeu o emprego. Não pôde vir frequentar vários lugares. Se fudeu pra todo canto. Mas aguentaram. Uma pressão psicológica da porra. Cara, isso que vai acontecer agora é pior ainda. Porque assim, ó. Tu recusar uma vacina é uma decisão. Tá? É uma decisão. Tu produzir a tua própria comida é, além de uma decisão, um estilo de vida. E olha, se o pessoal não conseguiu, se o gado, a maioria, a massa, não conseguiu respeitar a tua decisão, tu acha que eles vão respeitar o teu estilo de vida? Não tô dizendo que todo mundo tem que tomar mato-pio, ir pro meio do mato e foda-se. Não tô dizendo isso. Tô dizendo é. Se tu considera que isso é importante, se tu não quer ficar à mercê do Estado, não quer ficar à mercê do que eles vão te dar de alimento, tu tem que considerar fortemente produzir ou participar de uma comunidade que produza o próprio alimento. Segurança alimentar é importantíssimo. E infelizmente tem dois caminhos nesse caso, pra quem tá vendo agora. Se tu concorda comigo, claro. Se tu acha que eu tô falando maluquice, beleza. Fica aí. Não tô dizendo que tu é burro nem nada. Só que se uma hora acontecer, tu tá fudido. Tá? A pior coisa que pode acontecer é eu estar certo. A pior coisa que pode acontecer é eu estar certo. Ainda mais com o pessoal estourando aí usina de processamento, tá tudo pegando fogo lá nos Estados Unidos. Vocês tão sacando o que que é? Sabe aquele meme de tudo apontando no meio o Tchão Lula, do tempo lá da Lava Jato? Então. Sabe? É isso. Então o que acontece? Se eu tiver certo, vocês tão fudidos se vocês não fizerem essas coisas. Só que tem um problema. Fazer essas coisas são muito caras. O custo é muito alto. A adaptação dá muito trabalho. Então o que acontece? Muita gente não vai querer fazer isso por medo, por desconforto. Por conforto que não é digno, né? Que não é devido. E disso tudo vão evitar construir a solução.